Olá pessoal, tudo bem? Tem muita gente que ainda duvida dos poderes que uma água termal de boa qualidade tem. E ontem eu estava assistindo aquela série famosa Yellowstone, muito bacana, onde o ator principal é o Kevin Costner. E o Kevin Costner foi tomar um banho de água termal no parque em Yellowstone, no rancho que ele tem lá em Yellowstone. E aí ele fala algumas coisas bem interessantes, que eu queria até compartilhar com vocês. Caramba, isso é bom. As pessoas vêm aqui para se curar há 15 mil anos. É óbvio que é bom. Quer saber o que eu acho? Eu acho que Deus, ou a natureza, não sei lá como queira chamar, deixou esses lugares, essas... ervas, esses minerais, essa... Essa lama. Todas essas coisas. Para consertar o que acontece com a gente, porque Deus sabia a bagunça que a gente faria aqui. Se o próprio Kevin Costner ou seu personagem, o John, reconhece os benefícios das águas termais e que vem gente há 10 mil anos tomar banho nas águas termais ou usar aquela lama medicinal para se tratar, então está na hora de você repensar seus conceitos sobre água termal, não é mesmo? Pessoal, diversas vezes a gente conversou e eu expliquei quais são os benefícios da água termal. A água termal, ela é antioxidante, ou seja, ela evita o envelhecimento da pele. Ela é adstringente, ela estica a tua pele e diminui as marcas de expressão. Ela minimiza os poros, certo? Além disso, ela tem outros benefícios, né? Então, na maquiagem, para fazer a maquiagem durar mais, tá certo? Ela minimiza os poros e controla a oleosidade da pele. Ela seca as acne porque ela tem propriedades para fazer isso, para ajudar na cicatrização. Ela regenera a pele, né? Ela ajuda no tratamento, né? Como coadjuvante no tratamento de outras doenças de pele, como dermatite, rosácea, psoríase, lúpus, né? Ajuda a cicatriza a feridas em diabéticos. Ela ajuda também a diminuir as dores causadas pelo herpes zóster. Isso é uma novidade. A gente tem recebido muitos comentários de quem teve lesões aí causadas pelo herpes zóster. Ela ajudou na regeneração da pele. E após a regeneração da pele, ainda com dor, aplica-se a água termal e ela suaviza essa dor, tá certo? Pode ser utilizada também nos cabelos, né? Tem diversos benefícios, gente. Mas é qualquer água termal que faz isso? Não. Tem que ser água termal de verdade. Quais são as águas termais de verdade? Você pode usar as águas termais francesas, que são, assim, comprovado, né? Os benefícios dela. Ou pode usar a água termal de hot. A água termal de hot, ela é natural. Ela não é um cosmético. Ela não é um produto feito em laboratório. Ela é um produto mineral extraído de um poço artesiano profundo na Mata Atlântica, próximo ao litoral sul de São Paulo. E tem diversos benefícios, né? Para a tua pele, para os seus cabelos, tá bom? Então, use e abuse de água termal. A sua pele merece. Você merece ficar com a pele mais bonita, mais tratada e radiante.